O empresário é pelezo com drogas, viu Delmelo, em um carro na zona leste de Teresina. De acordo com a investigação, ele usava os pontos de comércio dele como fachada para a venda de entorpecentes. E o Francisco Filho, o xodal do Siqueira Júnior, repórter mais bem pago do Piauí, acompanhado do Duduca, do Pastor e do Jailson. E o Francisco Filho não usa máscara porque ele não gosta. Ele usa uma rede no lugar da máscara, é quem traz mais detalhes para a gente, quem espalha para gerar é o Rafael. Espalha, Rafael, espalha. Após mais uma investigação séria da DEPRE, os policiais, juntamente com os delegados, aqui conseguiram prender um microempresário na zona leste de Teresina. Drogas, entorpecentes, sintéticos, os mais caros comercializados em todo o mundo. É o seguinte, esse veículo aqui é do suspeito. Ele foi preso em um apartamento lá na zona leste, mas tinha um comércio lá na região do Grande de Seu, zona sudeste da capital. Está aí. Agora vem cá, Pastor, mostra aqui. Chamado Mocó, onde eles escondem as drogas entorpecentes. Aqui tem algumas balas, tem até bala ali, cartão de crédito, bolsa, que a esposa dele está aqui, até para dificultar e tentar enganar os policiais. Aqui, a droga era guardada aqui. Aqui é o que a gente chama do porta-luvo. Aqui é o porta-luvo comum, de qualquer carro. Caiu, a droga está lá dentro. Aqui, outra situação aqui é o painel do veículo. Até aqui, normal, certo? Mas, tirando, a droga ficava lá dentro. A gente não vai pegar aqui a mais. Deu para pegar, né, Pastor? Está aí, olha, a droga aqui dentro. Muitas balas doces, entorpecentes, sintéticos, pílulas de êxtase, né? Que chegam a custar em torno de R$ 70,00. R$ 70,00 é que eles cobram. Lembrando, na semana retrasada, uma jovem de 22 anos foi também presa por conta de venda de drogas entorpecentes, sintéticos, também na Zona Leste. Esse rapaz lá na Zona Leste também. Então, a polícia investigando com o mais afinco aí essa situação de traficantes de drogas com esses entorpecentes de um alto valor no mercado negro, o tráfico de drogas. Ele é um autônomo, né? Um microempresário. Possui um ponto comercial também no bairro de Seu. E as investigações mostram que ele comercializava drogas nos dois locais. E na tarde de hoje a gente cumpriu buscas nesses locais. Conseguimos encontrar esse entorpecente. E embalagens, várias embalagens com resquício de entorpecente. Ele já tinha dispensado. Então, ele tinha mais entorpecente. A gente não conseguia encontrar o material mais grosso, a maior quantidade. Mas ainda encontramos esse aqui. Três espécies diferentes de entorpecentes, sintéticos e semissintéticos. Com aprofundamento nessas investigações, várias pessoas que estavam comercializando principalmente drogas sintéticas e semissintéticas. São investigações mais complicadas de serem finalizadas, tendo em vista o tempo necessário para você poder chegar aos indícios suficientes. E pedir ao juiz uma autorização judicial para entrar numa residência, num condomínio desse. São condomínios na Zona Leste, alguns até de luxo, da capital, pessoas que se achavam inatingíveis que estão sendo presas agora pelo crime de tráfico de drogas. A investigação de drogas sintéticas feita agora pela DEP, ela é criteriosa porque é uma droga mais complicada de ser apreendida. Você vê o tamanho dessa droga, por exemplo, uma balinha dessa de êxtase, muito pequena, fácil de, inclusive, de esconder. Então, é complicado para a equipe da DEP aqui, durante as investigações, fazer uma apreensão dessas. Então, quando nós fazemos essa apreensão, é só concretizando aquelas informações que já constam na investigação. Então, quando chegar na mão do juiz, para ele tomar a decisão sobre questão do tráfico ou não, vai ser possível ele verificar um arcabouço de indícios suficientes para comprovar o tráfico de drogas.